Para contribuir com a redução dos índices de criminalidade e a preservação da ordem pública, policiais da Delegacia Regional em Manhuaçu, policiais civis, cumpriram ordens judiciais expedidas pela comarca da cidade, encaminhando ao Exército Brasileiro cerca de 100 armas de fogo para destruição. A ação segue a previsão legal estabelecida por uma lei federal de 2003. A entrega dessas armas é um procedimento importante no contexto da segurança pública. Além de cumprir a legislação vigente que prevê a destinação adequada das armas apreendidas, essa ação visa a retirada definitiva dos artefatos de circulação.